Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, o primeiro link na descrição será do canal que leva meu nome, Marcos Eduardo, que recentemente voltei a postar vídeos com o intuito de derrubar as mentiras levantadas por esse sistema maldito que quer acabar com o padrão de família colocado pelo Criador e destruir a nossa fé em Cristo. Então vamos lá pessoal, agora a Hashtex, gestora brasileira aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, a vulga CVM, que já abrindo parênteses antes do vídeo começar em si, é uma situação meio estranha, porque a Binance aqui no Brasil foi proibida de emitir futuros, emitir derivativos, que faz parte do mercado de futuros. Mas a Hashtex foi permitida, só para te contextualizar sobre como essa situação toda é estranha. Beleza. Então a Hashtex anunciou que, em parceria com a Nasdaq, conseguiu aprovação para negociar um ETF de Bitcoin e criptomoedas. Bom, então eles passaram essa informação inicialmente através da InfoMoney, e o ETF da Hashtex com a Nasdaq, então ele vai ser negociado na Bolsa de Valores de Bermudas. Bom, e o lançamento será o primeiro ETF de criptomoedas do mundo e marca uma importante conquista para a adoção do Bitcoin no mercado institucional. E ainda de acordo com a InfoMoney, o ETF será chamado de Hashtex Nasdaq Cripto Index ETF. Ô louco, tenho certeza que o cara que colocou esse nome aqui, ele não conseguiu repetir isso daí de primeira não, mas tudo bem. E de acordo com as informações da gestora, o ETF, então ele vai replicar o índice da Nasdaq Cripto Index, que engloba, além do Bitcoin, algumas outras criptomoedas. E ainda não foi informado quando o ETF da brasileira com a Bolsa americana estará disponível. Contudo, segundo a InfoMoney, isso vai ocorrer até o fim do ano. Mas e aí, qual que é aquele nome lá dessa ETF aí que eu não consegui decorar? Você pode repetir para a gente saber se isso é verdade mesmo? Lohan, Nvekanandri, Stephanie Smith, Bueno, de Rá, 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 de Raio Letras, Valadias Kids.